No dia 7 de maio de 1942, os porta-aviões USS Lexington e USS Orctown lançaram mais de 90 aeronaves para destruir a frota de porta-aviões japonesa. O seu alvo era a dupla Shokaku e Zuikaku, e que na manhã desse dia tinha sido avistado por um avião de reconhecimento. Este era o primeiro duelo de porta-aviões da história, a Batalha do Mar de Coral. Entretanto, quando as aeronaves chegaram ao seu objetivo, não encontraram a frota japonesa, mas sim um único porta-aviões leve japonês. Mesmo não sendo o alvo desejado, os americanos iniciaram seu ataque. Primeiro vieram os bombardeiros, e por fim os torpendeiros. O solitário e em defesa do porta-aviões foi atacado por mais de 90 aeronaves, e o seu destino não foi outro além de sua destruição. Este navio era o porta-aviões leve Shouro, da classe Zuiro. Construído em 1935 como navio de apoio submarino, foi convertido em porta-aviões no final de 1941, e enquanto se empenhava para realizar sua primeira missão de combate, foi terrivelmente atacado e afundado na Batalha do Mar de Coral, se tornando o primeiro porta-aviões japonês a ser perdido na guerra. Este vídeo é a curta e triste história do porta-aviões leve Shouro, o azarado navio que tem o indesejável título de ser o maior sucesso do Torpedo Mark 13. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. A história do Shouro começou no ano de 1933, quando o Estado-Maior Naval Japonês iniciou um programa para construir três navios de apoio submarino. Seus nomes seriam Taegui, Tsurugizaki e Takasaki. Os japoneses fizeram uma jogada muito inteligente. Os três navios foram projetados para, caso necessário, fossem convertidos facilmente em porta-aviões. Além de facilitar o trabalho de construção, era uma forma de contornar o Tratado Naval de Washington. Esse tratado limitava a construção de navios entre os países, e o Japão tentava de todas as formas encontrar brechas para aumentar a sua frota sem quebrar o tratado. Provavelmente, o maior exemplo disso foi a construção do porta-aviões leve em Ryūjo, em 1929. O tratado definia que navios que carregassem aviões com menos de 10 mil toneladas não eram considerados porta-aviões. E a solução foi bem simples. Construir um com 8 mil toneladas. Quando os britânicos perceberam isso, eles rapidamente acabaram com essa brecha. Mas o navio já tinha sido construído. Entre 1933 e 1935, os três navios de apoio submarino começaram a ser construídos. O segundo deles, no dia 3 de dezembro de 1934, era o Tsurugizaki, o futuro porta-aviões leve Shouho. Ele seria lançado no dia 1º de junho de 1935. Contudo, o primeiro deles, o Taigei, foi atingido por um tufão, enquanto realizava exercícios entre o Japão e as curilas com a 4ª frota. Os japoneses perceberam que havia diversas falhas na sua estrutura, já que ele sofreu muito mais danos do que deveria. Portanto, em outubro desse ano, enquanto o Tsurugizaki estava sendo construído, muitas alterações foram feitas no seu projeto, atrasando bastante a sua finalização. O navio só seria totalmente concluído no dia 15 de janeiro de 1939, não participando de nenhuma ação importante até então. Mesmo com todas as tentativas de contornar o Tratado Naval de Washington, não demorou muito para que o Japão o quebrasse. Com o tempo, eles passaram a converter muitas embarcações em pesados e poderosos navios de guerra. Com a necessidade de aumentar ainda mais a sua frota de porta-aviões, assim que o Tsurugizaki foi completado, iniciou seus preparativos para sua conversão, junto com seus dois irmãos. O Taigei, que tinha sido danificado por um tufão, foi consertado e convertido em porta-aviões leve, sendo renomeado como Oryuho. O Takasaki nunca chegou a ser concluído como apoio submarino. A sua construção foi paralisada e retomada diretamente para a conversão em porta-aviões, onde foi renomeado como Zuiho. Já o destaque desse vídeo, o Tsurugizaki, seria no dia 1º de janeiro de 1941, renomeado como Shouho, entrando nesse dia nas docas de Okozuka para dar início a sua conversão. No dia 30 de novembro de 1941, a conversão do Shouho foi concluída. Agora, ele era um porta-aviões leve da chamada classe Zuiho. O seu comprimento total era agora de 205 metros, com um deslocamento com carga padrão de 11.443 toneladas. A sua velocidade máxima era de 28 nós, o equivalente a 52 quilômetros por hora. A sua tripulação era de 785 homens, podendo transportar até 30 aeronaves leves. O seu armamento era composto por 4 canhões duplos de 127 milímetros, para além de 4 canhões antiaéreos duplos de 25 milímetros. Em comparação com o Ryūjou, era maior, mais pesado, e tinha exatamente o mesmo armamento. Contudo, como tinha sido resultado de uma conversão, o Shouho transportava 18 aeronaves a menos. Embora seja um porta-aviões leve, acho que vale a pena uma comparação técnica com porta-aviões de frota. Assim, podemos identificar a diferença de desempenho entre as duas classes. Os porta-aviões da classe Shoukaku, de 26 mil toneladas, tinham um comprimento de 257 metros, com uma velocidade máxima de 34 nós, ou seja, 63 quilômetros por hora. A sua tripulação era de 1.660 homens, podendo comportar 72 aeronaves. O Shouho foi uma tentativa de aumentar a sua frota de porta-aviões, contornando o Tratado Naval de Washington. As suas características técnicas não eram as melhores, mas mesmo assim, eles eram porta-aviões. Quando a Guerra do Pacífico começou, o conceito de guerra naval se alterou. As grandes batalhas em alto mar não seriam mais definidas pelos poderosos canhões dos coraçados, mas sim, pelo poder aéreo dos porta-aviões. Não só as batalhas navais, mas as campanhas terrestres também. Uma aerolave embarcada podia voar muito mais longe do que o alcance máximo de um tiro de canhão. O Shouho, mesmo sendo lento, leve e pequeno, as suas poucas aeronaves podiam fazer a diferença nas batalhas. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor, sendo esse, o marco que deu início à Guerra do Pacífico. O ataque foi executado por seis porta-aviões de frota, os maiores que o Japão tinha à disposição. E enquanto isso, os japoneses também executaram diversos outros ataques pelo Pacífico e na Ásia, com os seus porta-aviões leves atuando nessas ações. Oriyuho ainda estava sendo convertido. Os Uiho, junto com o Hoshu, forneceram cobertura aérea para a retirada da frota de Nagumo. Oriyuho estava apoiando a invasão nas Filipinas, e enquanto eles marcavam presença na já iniciada a batalha pelo Pacífico, o Shouho ainda estava no Japão, participando de treinamentos e recebendo suas aeronaves, sendo elas, quatro caças A-5M-4, seis caças A-6M-2 e doze bombardeiros B-5N-1. O seu grupo aéreo passou praticamente dois meses em treinamento, e foi somente no dia 4 de fevereiro, que executaria a sua primeira missão. Neste dia, o Shouho partiu do Japão com o destino RC conquistado a Rabao. Seu objetivo era entregar seis caças A-6M-2 desmontadas, que formariam o quarto grupo aéreo. Passando primeiro pela base de truck, a missão ocorreu sem problemas. No início de abril, retornou para o Japão, onde sofreria algumas melhorias. Os seus quatro canhões duplos de 25 milímetros foram substituídos por quatro canhões triplos, também de 25 milímetros. Ele estava sendo preparado para uma grande operação. Contudo, algo terrível aconteceu para os japoneses. No dia 18 de abril, a capital japonesa Tóquio foi atacada por bombardeiros americanos. Eram eles, os B-25B do exército. Como já estava no Japão, o Shouho recebeu ordens de atacar imediatamente a força de porta-aviões americanos, que era composta pelo USS Hornet e o USS Enterprise. Todos os B-25 decolaram do Hornet. A perseguição durou por dois dias. Incapazes de detectar a força inimiga, os japoneses cancelaram a operação. Desde então, o pequeno porta-aviões continuou em seus preparativos para a chamada Operação M.O. Esta seria a sua primeira missão de combate. Mas infelizmente, também seria a sua última. A Operação M.O. foi o plano japonês de capturar Port Moresby e a ilha de Tulagi. O objetivo dessa invasão era isolar a Austrália dos Estados Unidos, bloqueando qualquer rota marítima e aérea entre eles. A operação contaria com o apoio da 5ª Divisão de Porta-Aviões. Composta pelo Shokaku e pelo Zuikaku. O Porta-Aviões Leve Shouho também seria enviado para apoiar diretamente a invasão, estando separado dos outros dois. Quando os americanos descobriram os planos dos japoneses, imediatamente enviaram uma resposta. Uma força composta por dois porta-aviões, o USS Lexington e o USS Yorktown. O Hornet e o Enterprise ainda estavam retornando do ataque do Little e não podiam ajudar na operação. Já o Saratoga estava na América para reparos. Port Moresby era um ponto estratégico importantíssimo para os aliados. Além de proporcionar proteção para a Austrália, podia servir como trampolim para uma possível contra-ofensiva no futuro. Nesse vídeo, não irei me aprofundar sobre a Batalha do Mar de Coral, já que tem um vídeo sobre ela aqui no canal. E focarei aqui na batalha apenas na perspectiva do Shouho. A luta começou no dia 3 de maio, quando os japoneses capturaram a ilha de Tulagi. O Shouho apoiou diretamente os desembarques e logo depois se retirou da ilha. No dia seguinte, em resposta a essa invasão, os americanos executaram um intenso bombardeio à ilha. Os japoneses, percebendo que se tratava de aeronaves embarcadas, como por exemplo, o SBD Dauntless e o TBD Devastator, concluíram que havia porta-aviões americanos na área. E foi então que se iniciou a primeira batalha de porta-aviões da história. Durante os dias 5 e 6, americanos e japoneses se esforçavam para encontrar a frota inimiga, mas sem sucesso. No entanto, no dia 7, tudo isso mudou. Na manhã desse dia, o Shouho enviou algumas aeronaves para proteger o comboio de tropas. Com a sua escolta aérea, sendo formada por apenas dois caças A5M-4 e um A6M-2. No entanto, às 11 horas da manhã, os vigias do Shouho avistaram o que parecia ser uma centena de aeronaves americanas. Com a maioria de seus caças protegendo os transportes, o solitário porta-aviões estava praticamente indefeso. Imediatamente ao ataque, três aeros decolaram do Shouho para reforçar a sua defesa. Porém, de nada adiantaria. Um enxame de bombardeiros mergulhou contra o pequeno navio, que se esforçava para desviar das bombas com suas manobras. Contudo, foi atingido por várias delas. Algumas penetraram o convés, causando grandes explosões nos hangares. A imagem a seguir, representa uma das explosões causadas pelos bombardeiros no Shouho. Os torpedeiros, se aproveitando de toda a fumaça e da confusão, atacaram o porta-aviões de todas as direções, acertando pelo menos sete torpedos. O defeituoso Torpedo Mark 13 do nada funcionou. Na imagem, é possível ver o Shouho no exato momento em que foi atingido por um torpedo. Quando os torpedeiros saiam da área, eram atacados pelos aeros, que por sua vez, eram atacados pelos wildcats. Com uma vantagem numérica esmagadora, os japoneses realmente não tinham chance. O ataque ainda não havia terminado, e alguns bombardeiros restantes acertaram novamente diversos golpes no Shouho. Ao todo, ele seria atingido aproximadamente por 13 bombas e 7 torpedos, em um espaço de 23 minutos. Estando completamente em chamas, foi dada a ordem de abandonar o navio. Poucos minutos depois, o Shouho afundou pela proa. Cerca de 300 homens conseguiram soltar do navio. Mas o resgate só foi possível de acontecer na tarde desse dia, já que o contra-almirante Goto, o responsável pelo grupo, temia por novos ataques aéreos. De uma tripulação de 834 homens, apenas 203 conseguiriam sobreviver. As batalhas aéreas resultaram na destruição de dois caças A5M-4 e um A6M-2. Os três Eros que decolaram do Shouho conseguiram pousar em uma ilha japonesa e sobreviveriam. Do lado americano, apenas três Dauntles foram perdidos, dois do Lexington e um do Yorktown. Com uma esmagadora vantagem numérica e o efeito surpresa, os japoneses não tiveram nenhuma chance. O Shouho se tornou o primeiro porta-aviões japonês a ser afundado na guerra e a sua perda foi decisiva para o fracasso dos japoneses na Operação M.O. O seu naufrágio foi um verdadeiro triunfo para os americanos. Foi o primeiro navio de grande importância para o Japão a ser perdido no conflito. A Batalha do Mar de Coral, que continuaria no dia seguinte, mostrou que o fator decisivo para as futuras batalhas navais seria o papel da aviação, ou seja, os porta-aviões. De todos os seus irmãos, o Shouho foi quem teve a vinda mais curta. O Zuiho marcaria grande presença na campanha de Godal Canal, mas seria afundado na Batalha do Golfo de Leite, no dia 25 de outubro de 1944. O Riuho teve uma presença bem apagada na guerra. Ele seria severamente danificado no dia 19 de março de 1945. Após ser considerado como perda total, acabou sendo abandonado, sendo desmantelado no ano seguinte. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre a Guerra do Pacífico. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!